Olha, o Corinthians foi a salvador e empatou com o Vitória pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo não foi dos mais emocionantes, né, Hitor? É, parecia que o Corinthians estava pouco interessado nessa partida, que é importante pela Copa do Brasil. O Vitória até tentou sair com uma vantagem, mas parou nas próprias limitações. Vamos ver. Jogando em casa, o Vitória teve a iniciativa da partida. Mas apesar do time baiano encontrar espaços na defesa, faltava capricho nas finalizações. Já o Corinthians tentava explorar os contra-ataques. No cruzamento de Cleisson, Romero se atirou, mas não alcançou a bola. Rodriguinho, de fora da área, também levou perigo. No segundo tempo, Neilton driblou dois zagueiros e caiu em cima da linha da área. A torcida do Vitória pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir o jogo. Iago arriscou de fora da área e exigiu grande defesa de Cássio. Fim de jogo em Salvador. Vitória zero, Corinthians também zero. No jogo de volta em São Paulo, um novo empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis. Se houver um vencedor, ele estará nas quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro tempo, de repente, não fomos tão bem. No primeiro tempo, a gente conseguiu criar oportunidades, ter mais jogo. Mas não conseguimos dar vitória. O assunto é ele vir aqui buscar a vitória. O time se comportou bem, dentro de campo. O time deles ficaram muito atrás, querendo jogar no nosso contra-ataque. E agora, desde o movimento.